Então é isso aí galera, salve, salve! Estamos de volta aí com mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como desenhar o Sonic usando um esboço. Então eu vou fazer ele de corpo inteiro, não vou fazer assim não, vou fazer ele assim ó, beleza? Então vamos lá galera, não é difícil, a gente vai fazer bem fácil para todo mundo conseguir fazer né? Beleza, a cabeça dele ó, é grandona e o corpo é médio, não vai ser grandão, grandão não né? Eu vou dividir em partes, vocês vão entender. Então vamos lá, para fazer a cabeça dele, a gente vai fazer um círculo. Então vou fazer bem no meio da folha aqui né, aqui na parte de cima ó, o círculo. Ó, eu estou fazendo aqui ó, mais ou menos, está vendo ó, arredondo ó, fiz várias linhas. Estou fazendo de leve galera, porque depois eu vou precisar apagar né? Vou usar uma borrachinha ó, aí vou precisar apagar, ele tem que ficar bem de leve. Beleza ó, fiz o círculo para fazer a cabecinha dele. Aí a gente vai fazer ele de lado, então eu vou fazer já ó, tipo um sinalzinho demais ó, só que vou fazer meio tortinho, que vai ser a cabecinha, o olhinho. Então vai ficar aqui ó, mais ou menos nessa parte, está vendo ó, ele vai ficar virado para esse lado. Deu para entender né? Que aqui a gente vai fazer o narizinho dele ó, beleza? Show de bola então. Então, a primeira parte do esboço é isso aqui. Agora a gente vai fazer o corpinho dele, ó, o corpinho dele. Ó, o corpinho dele, eu vou fazer tipo um retângulo, só que ele é meio na diagonal ó, assim mesmo ó. Ele meio virado, ele vai ficar com o corpinho virado. Aí aqui, que vai ser a parte aqui ó, do meio da cintura dele né? A gente vai fazer, eu fiz uma elipse, uma bolinha torta, aí vou puxar uma perna dele mais retinha e a outra mais para o lado ó, perninha dele vai ficar aqui. Olha lá, dá dando para entender? Vocês vão entender daqui a pouco né? Aí aqui o ombro e aqui o outro ombro ó. Então, eu fiz duas bolinhas. Aí vou puxar uma linha, vou fazer o cotovelo dele aqui e vou puxar para cá, porque a mão dele vai ficar aqui ó, a mão dele vai ficar aqui ó, beleza? Então, mesma coisa ó, o ombro, puxei para cá, fiz o cotovelo. Depois ó, puxei para cá e a outra mão dele vai ficar aqui ó, a mão dele está na cintura né? Ele está com aquela pose original dele né? E o sapato dele, a gente vai fazer aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um aqui e o outro virado assim para frente ó. O outro virado para frente assim né? É o que eu fiz muito grande. Não tem problema não, depois a gente acerta, depois a gente faz a arte final. Então galera, esse aqui é o esqueleto do esboço né? Ó, já está pronto. Aqui vai ser a meia dele ó. A gente vai fazer a meia dele aqui. Já está praticamente pronto ó. Já está dando até para entender que é o Sonic, não está? Aí aqui agora vamos fazer o esboço da orelha. A orelha dele vai vir mais ou menos aqui. E esboço galera, a gente faz mais ou menos né? Depois a gente vai acertando. Aí a outra para ficar mais ou menos na mesma direção. Vai ficar aqui ó. A outra orelhinha dele. E a parte daquele, daquele, do, 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 é o cabelo? Eu ia falar da clina não, do cabelo, é do cabelo né? Pode ser do cabelo, dos topetes dele. A gente vai fazer aqui ó. Olha lá ó. O esboço já está dando para entender que é o Sonic. Está vendo? A gente vai brincando, a gente vai modelando. Até ficar bom. Aí quando você achar que está bom, aí só partir para a arte final. Olha só, olha como ficou legal. Já está, já está parecendo o Sonic, não está? Olha que maneiro. Agora então vamos começar a modelar. Ó, eu demorei, porque é menos de 4 minutos para fazer isso aqui. Eu fiz com calma, explicando vocês. Então vamos lá. Vamos começar agora a modelar nosso Sonic. Beleza? Eu vou dar um zoom aqui ó, para a gente, para ficar melhor né? Aqui, eu acho que aqui está legal né? Show de bola, eu acho que aqui está legal. Aí a gente vai fazendo por parte, depois eu abro a imagem para mostrar ele inteiro para vocês né? Beleza. Então ó, a partir desse esboço, a gente vai começar a fazer a arte final. Já vou fazer aqui ó, já vou aproveitar essa linha ó, para fazer aquela parte do olho. Aí vai subir, a gente faz, aqui é tipo um U ó, a gente faz um, tipo um Uzinho né? Aí sobe, para a gente fazer o olho dele ó. Onde vai entrar o olho dele né? Aí agora, vocês notam que eu já estou fazendo com um pouquinho mais forte. Mas quem quiser, não precisa fazer muito forte não, porque se precisar apagar né? Vai dar trabalho se eu precisar apagar. A outra parte do olho é aqui, aí não é tão curvo igual esse né? Que só vai pegar um pedacinho da lateral ó. Olha que legal, já está aparecendo o Sonic. Eu vou aproveitar o círculo, a linha do círculo para fazer o olho aqui. O nariz vai ser aqui mesmo ó. Eu acho que ficou, deixa eu acompanhar essa parte. Então ó, o nariz eu acompanhei aquele mesmo que eu tinha feito ali, eu acho que ficou bom. O nariz dele é mais fininho aqui, não é? Então a gente dá mais uma afinada para cá ó. Depois a gente deixa um brilho aqui né? Se precisar. Depois, depois. Aí vou fechar aqui ó. Então fechei aqui. Para fazer aquela parte onde pega a boca dele ó. Dobrei. Aí aqui eu vou virar e pegar aqui embaixo ó, no queixo dele né? Aqui é a bochecha. Aí agora é só aproveitar também a linha do círculo ali que eu fiz ó. Vocês vão ver. Ali, já está aparecendo, não está? Aqui que eu não achei que ficou bom. Aqui eu posso virar um pouquinho mais para dentro ó. Acho que agora ficou melhor. Olha que bacana. Vou fazer o zoinho dele aqui ó. O zoinho dele. Aí são dois círculos ovais. Aí aqui outra, que eu vou largar branquinho. Aqui eu vou pintar de preto. E essa parte aqui depois vai ser verde né? É verde ou azul? Acho que é verde. Aí vou fazer a mesma coisa aqui. Só que esse aqui é mais colado ó. O círculo. A voltinha branca. Olha que legal. E a boquinha dele é simples ó. A boquinha dele é só fazer assim ó. É de lado né? Olha que bacana. Olha isso galera. Já está aparecendo o Sonic, não está? Aí agora a gente faz aquela parte que é tipo uma sobrancelha né? Uma voltinha que tem por cima do olho ali. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui eu já vou virar. Ó. A gente vira aqui para fora e já cola aqui ó. Olha que legal. Muito fácil. Está vendo? Não é difícil. O nariz dele que eu achei que ficou muito grande. Muito grande. Eu apertei e agora ó. Problema sério. Na hora que você apaga fica marco ó. Por isso que eu não gosto de apertar. Mas vou diminuir um pouquinho a coisa só. Acho que agora ficou um pouquinho melhor. Vocês que conhecem ele né? Aí é mais fácil. Aí sabe fazer o tamanho do nariz certinho. Eu conheço um pouco. A gente vai fazer um desafio no canal. Eu, Lara e Vitória. Nós vamos desenhar os três personagens né? O Sonic. Aquele outro amarelinho que eu não sei o nome. E o vermelhinho. O vermelhinho me falaram o nome dele. Eu fiz um vídeo aí no canal. Não ensinei o passo a passo. Só que eu não lembro o nome dele não. Se quem souber deixa aí nos comentários. Nós vamos fazer os três. O amarelinho. O vermelhinho. E o Sonic. Nós vamos fazer um sorteio né? Para ver quem vai desenhar quem. Aqui galera ó. Nessa parte aqui ó. Eu já vim seguindo certinho. Tá vendo ó. Eu acho que ficou muito bom. Só que que eu acho que ficou um pouquinho virado ó. Pontudinho. A gente tem que fazer ele mais pontudinho. Tava muito reto quer dizer. Eu quero fazer ele mais uma curvinha né? Aqui mesma coisa. A gente vai acertando agora ó. Ele não tava tão certinho. A gente só acerta. Olha que maneiro. Olha que legal. Muito massa né? Ah vamos fazer o orelha aqui de uma vez. A orelha. Eu vou puxá-la mais para cá ó. Eu notei que dava para puxá-la mais aqui. Aí aqui é certinho. E aqui mesma coisa ó. Ela tava mais fechada. Eu só abri um pouquinho né? Aí aqui agora a gente faz por dentro ó. Faço essa linha. Está pronta a orelha dele. Aqui ficou muito reto. Eu vou dar uma leve curvinha nela ó. Achei que agora ficou melhor. A parte de cima não precisa fazer. E aqui ó. Eu vou fazer só até aqui ó. Tá vendo ó. Pode deixar só assim. Aqui quem quiser pode fazer isso aqui ó. Acho que fica legal ó. Só isso aqui. Fica bacana assim. Vou fazer a outra parte de baixo aqui. A parte da cabeça dele né. Já está pronto. Quem quiser fazer só esse desenho. Só essa parte aqui já está pronta. Agora quem quiser fazer o corpo inteiro. A gente vai continuar. E está vendo ó. Muito rápido. Muito fácil. Bem legal né. Aí agora o corpo dele. O corpo dele ó. Ele é barrigudinho. Então a gente vai puxar aqui. Aqui eu já vou fazer um círculo ó. É onde tem aquela parte da barriguinha dele né. Que aparece ó. Aquela parte branca. Um círculo. Um círculo oval ó. Um elipse né. Já fiz aqui. A parte das costas dele ó. Aí o braço dele ó. Vou puxar para cá. É o ombro né. Aí vou vir até aqui ó. Não é muito grosso não. Ele não é musculoso não. Aí aqui eu vou virar. E vou parar aqui. Porque aqui eu vou fazer a luva dele né. Ó. Está vendo? Olha que legal. Aí aqui a mesma coisa ó. Já vai puxar aqui. Está vendo ó. A gente já segue os traços do círculo ali ó. Aí vira aqui. Sem mistério ó. Cotovelo dele. Olha que legal. A gente fazendo o esboço com o esqueleto né. É bem mais tranquilo. Show de bola. Vamos fazer a mão dele. Primeiro deixa eu fazer a luva ó. Vou fazer uma voltinha aqui. Parei bem antes. Está vendo? Para a gente fazer a luva dele. Ele tem uma luva. Uma luva né. É a mão ali com a luva. Então fiz o punho da luva. E a mão dele é tipo fechada. Está aqui na cintura ó. Os carocinhos. Essa parte aqui ó. Está vendo ó. Já fiz que ele está com a mão fechada. Aí só vai parecer uma pontinha do dedinho ó. É assim mesmo. Se ficar alguma coisa tortinha. Depois a gente acerta com o pedacinho de polegar aparecendo aqui. A gente acerta com a caneta né. Aí agora. Aqui a mesma coisa. Eu parei antes ó. Vou fazer o punho. Igual eu fiz aqui. Olha lá o punho ó. Esqueci de fazer essas tracinhas assim ó. Que tem. Aí agora. Eu vou ter que fazer essa parte aqui ó. Da perna dele. Porque a mão dele fica encostada aqui ó. A mão dele já fica aqui ó. Está vendo ó. Só vai pegar esse pedacinho. Então eu já puxei essa linha. Que era para fazer isso. Então ó. A perna dele aqui. A outra aqui ó. E agora vamos fazer a outra ó. Essa aqui vai descer mais um pouquinho. Eu vou parar ela mais aqui embaixo. Um pouquinho ó. Ó. Assim mesmo. Essa aqui ficou um pouquinho mais grossa. Não tem problema não. A gente dá uma engrossada nessa aqui ó. Ó. Para ficar a mesma coisa. Olha lá. Ficou melhor. Essa aqui como ela está mais na frente. Parece um pouquinho que ela está mais cheinha. Olha que maneiro galera. Olha que legal. Tem o rabinho dele aparecendo aqui galera. Que eu havia esquecido ó. E tem uma outra aqui ó. Que vem aqui por trás. Essa parte aqui não para aqui né. Ela vem aqui. Agora que eu estava dando uma olhada aqui na imagem. Ela tem outra que vem aqui ó. Então ele nem vou fechar ele aqui ó. Vou deixar aberto. Agora sim ó. Né. Não é isso. Ele não tem outra ó. Aqui. Pega lá por trás ó. Galera. Olha que maneiro. Está ficando muito maneiro o Sonic. Não está? Está vendo? Passo a passo. Bem tranquilo. Não estou acelerando o vídeo. Dá para todo mundo fazer. Só fazer com calma. Agora a gente vai fazer essa parte do punho aqui. A gente vai fazer aqui na meia. É tipo a meia né. Ó. É tipo a meia. Sei lá. Já é do sapato dele. Aí vou fazer a primeira. Vou fazer essa aqui ó. Porque a outra vai ficar por trás. Então ó. A gente faz a voltinha. Aí faz aqui. Tipo o que eu fiz lá em cima né. Ó. É tipo o punho. Aí eu faço essa voltinha para dentro. Aí puxo para cá. O sapato dele eu vou fazer um pouquinho menor do que o... Aqui ele vai vir certinho ó. Aí vou puxar aqui. Eu achei que eu ia fazer menor. Mas não. É menor do que isso aqui né. Porque a linha é de baixo. Fazer com essa linha de cima. Ele tem um pezão assim mesmo. O sapato dele é grandão assim ó. É o tênis né. Ele está com o tênis. Se quiser dar uma incrementada né. Colocar um tênis da Adidas. Da Nike. É só fazer um símbolozinho ali. Que fica maneiro. Ó. Olha que legal galera. O pé dele. Meu Sonic está ficando maneiro hein. Está ficando marrento hein. Aí agora ó. Vou fazer aqui. Mesma coisa que eu fiz aqui ó. A gente faz essas voltinhas. Por que eu deixei para fazer depois? Porque esse aqui está na frente. Então ó. Vou fazer assim ó. Ele pegou ali. E agora sim. Agora eu vou fazer o tênis ó. Olha que maneiro. Aqui eu fiz muito pontudinho. Vou dar uma curva. Só dei uma curvadinha nele ali. E joguei para cá para fazer a mesma sola aqui. E a gente faz essa beirada aqui ó. Essa volta aqui né. Galera. O desenho do Sonic está pronto. E aí galera. O que vocês acharam? Eu achei assim muito tranquilo. Muito fácil. Eu acho que todo mundo vai conseguir fazer né. Quem pegar para fazer vai conseguir fazer. Galera. E é isso aí. Ó. Com esboço. Fiz bem devagar para todo mundo pegar. Está vendo? Fiz a parte de cima. Quem quiser vai treinando primeiro só a parte de cima. Mas a parte do corpo também não é difícil. Vocês viram aí como eu fiz. Desde o início né. Com usando o esboço. Eu achei que ficou muito massa. Aí ó. Essa é a arte. Já é finalizada com lápis. Agora a gente vem com a caneta né. Com a caneta nanquim para finalizar. Para fazer a arte final. Para depois fazer o colorido. Esse eu vou deixar para fazer num próximo vídeo. Valeu? Vai ser na aula 2. Esse foi a primeira aula. A aula 1. Como desenhar o Sonic usando o esboço. Aí depois a gente vai fazer a aula 2. Contornando e colorindo o Sonic. Beleza? Então é isso aí galera. Espero que tenham gostado. Já chega dando aquela voadora no like. Você que não é inscrito no canal. Não deixa de se inscrever. Galera. Olha como ficou maneiro. Então é isso aí galera. Grande salve. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu galera. Tamo junto.